... ... ... ... ... ... ... Ressaurante, Beira Amar, cidade do Rio Grande, do sul do estado do Rio Grande, do mesmo prato típico da cidade, risoto de camarão, um linguado, restaurante tradicional, histórico, a beira da lagoza, pelotes, estamos aqui festejando um evento fantástico, o Diego aqui, o nosso estado, o nosso estado, aparece nessa casa, também, uma alimentação fantástica, um abraço a todos, até o meu vídeo.